Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado Minions 3. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Enquanto o meu malvado favorito 4 enche as salas de cinema, a Illumination e a Universal Pictures não perdem tempo, as empresas não só confirmaram Minions 3, como também aproveitaram o hype para anunciar a data de estreia, 30 de junho de 2027. A franquia meu malvado favorito é o carro-chefe da Illumination e não é pra menos, com o lançamento do título mais recente, alcança uma bilheteria de 5 bilhões. Por enquanto, o que não se sabe sobre Minions 3 é que será escrito por Brian Lynch, o mesmo de Minions e dirigido por Pierre Coffin, diretor dos três primeiros filmes de meu malvado favorito e do primeiro filme Minions. Coffin também deu voz aos Minions desde que caíram na graça do público ao aparecerem pela primeira vez em meu malvado favorito em 2010. Tudo indica, então, que ele também deve emprestar a voz aos capangas amarelos de Gru neste próximo título. O filme será produzido pelo fundador e CEO da Illumination, Chris Meledrendry e Bill Ryan, de Super Mario Bros. O Filme. No entanto, ainda não há informações referentes ao enredo do filme. Temos três anos pela frente, então resta esperar pelas novidades. Meu malvado favorito 4, bem surpreendido na bilheteria americana. Para se ter noção, o título liderou durante o feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. Mesmo diante de um fortíssimo concorrente, Divertidamente 2, o filme arrecadou 230 milhões de bilheteria mundialmente. No fim de semana de estreia, o elenco mantém nomes fortes. E então, desde o início da franquia, como Steve Carell, como Gru, Miranda Cruz Groove, como Margot, Christine Wynn, como Lucy White. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, é mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau! Tchau!